Item de número 9, processo 48.500.000.868.2014.17 Trata-se de proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a proposta de aditivo contratual e aprimoramento da metodologia para a inclusão de adicional de receita associada a melhorias para a composição da receita anual de geração das usinas hidrelétricas que renovaram as concessões nos termos da Lei nº 12.783, de 2013. Relator, diretor Tiago de Barros Corrêa. A medida provisória nº 579, convertido na Lei nº 12.783, estabeleceu em seu artigo 1º, parágrafo 6º, que caberá a ANEL disciplinar a realização de investimentos que serão considerados nas tarifas com vistas a manter a qualidade e a continuidade da prestação de serviço de usinas hidrelétricas, conforme o regulamento do poder concedente. Em 27 de novembro de 2013, o Ministério de Minas e Energia editou a portaria 418 com alidido o regulamento. Em 16 de dezembro, por meio da resolução normativa 642, foi aprovado o submódulo 12.4, procedimentos de regulação tarifária, o qual estabelece critérios e procedimentos para a realização de investimentos que serão considerados nas tarifas de usinas do regime de cotas, nos termos da Lei nº 12.783. Em 24 de setembro de 2015, foi emitida a nota técnica nº 105, que propôs a alteração do custo de gestão dos ativos de geração GagTEC do leilão 2 de 2015, para incorporar os investimentos em melhorias ao longo da concessão das usinas participantes dessa licitação. Em 14 de novembro de 2016, foi sorteado o diretor-relator. Em 9 de dezembro de 2016, a SRG emitiu a nota técnica 146, que recomendou a abertura de consulta pública para colher subsídios para se definir a metodologia para a inclusão de adicional de receita associada a melhorias para a composição da RAG e das usinas hidrelétricas, que renovaram a concessão nos termos da Lei nº 12.783. A consulta pública, então, realizada pelo nº 12, foi instaurada com o objetivo de obter subsídios para definição da metodologia e recebeu contribuições no período de 14 de dezembro a 27 de janeiro de 2017. Em 29 de março, a RAG, por meio de correspondência, solicitou a alteração do prazo para envio do valor contabilizado dos investimentos, que trata o inciso do item 16, o submódulo 12.4, no âmbito do reajuste tarifário, para até 60 dias antes do reajuste. Isso porque, enquanto a gente discute a metodologia, existe um submódulo aprovado em que eles teriam que mandar essas informações para que a gente pudesse processar a primeira revisão. Por meio da nota técnica nº 37, a SIRG analisou as contribuições recebidas no âmbito da consulta pública e apresentou a proposta de aditivo contratual e metodológico para a inclusão de adicional de receita associada às melhorias na RAG, das usinas hidrelétricas, em regime de cotas. A análise de impacto regulatório consta como anexo da nota ao relatório. Aqui também vai haver uma apresentação técnica da área. Boa tarde. Vou fazer a apresentação técnica referente à proposta das áreas com relação ao tratamento dos investimentos e melhorias das concessões renovadas no regime de cotas. O que a gente está buscando aqui é uma solução para o problema de disponibilidade desses empreendimentos. Esse gráfico está retratando uma comparação da disponibilidade das usinas cotistas com as usinas não cotistas. Dá para ver aqui que, desde que essas usinas vieram entrar no regime de cotas, a disponibilidade delas vem caindo significativamente ao longo do tempo. E, basicamente, um dos motivos desse cenário é a falta de investimentos. Os agentes não têm sentido segurança para fazer os investimentos nesses empreendimentos. Bem, o contexto desse processo, ele vem lá com a Lei nº 12.783, que definiu a receita inicial para esses agentes cotistas, mas, no primeiro momento, não tinha uma receita associada a investimento. Isso foi disciplinado pelo parágrafo 6 do artigo 1º da Lei nº 12.783, dizendo que caberia a ANEL tratar como se os investimentos fossem incorporados na receita, na tarifa desses empreendimentos. A ANEL regulamentou isso, no primeiro momento, pela Resolução 642, de 2014, que aprovou um submódulo do procedimento tarifário, do PRORET, que tratava desse investimento. Então, a ideia geral na resolução e no PRORET era definir um plano de investimento com um horizonte de cinco anos que a ANEL aprovaria os serviços ali relacionados. Então, não estaria tratando de valor e o valor desse processo seria tratado nos reajustes e na revisão tarifária. A gente começaria a perceber aquela receita após a entrada em operação comercial da estrutura e nas revisões tarifárias se faria o acerto financeiro com relação a isso. Esse processo, como desenhado, não deu confiança e segurança para os agentes fazerem os investimentos. No mesmo sentido, é que teriam os elementos para poder conseguir fazer esses investimentos. E, do lado do regulador, também tem uma questão ruim para a nossa parte, a questão da simetria de informações. A ANEL não é um escritório de engenharia para poder ficar avaliando esses projetos, se a gente precisa ou não precisa fazer aquele investimento, se, de fato, tem a necessidade de trocas, de equipamentos ou não. Não tem, do lado do regulador, uma centralização ruim. E, do lado do investidor, também, porque ele não tem segurança daquele investimento, não sabe quanto vai receber por aquele investimento que ele está fazendo. Isso cria uma grande dificuldade de financiamento. Então, aquele desenho, conforme concebido na Resolução 642, não se encontrou factivo de implementação. Como ainda não tinha na agência uma proposta, um encaminhamento para poder solucionar esse problema, a gente abriu uma consulta pública, contemplando três alternativas. A primeira alternativa imaginada foi a relacionada ao leilão 12 de 2015, que foi o leilão para a renovação, no leilão da licitação das concessões que não tinham sido renovadas. Naquele leilão, a gente já sabia desse problema de tratamento de investimentos, e encontramos a oportunidade de incluir, no BID, uma receita referente a investimentos. Então, a gente imaginou, nesse processo, fazer alguma coisa semelhante. Então, definir-se uma receita regulatória para tratar o investimento, e, com essa receita, o agente teria segurança para fazer os investimentos ao longo da concessão. Então, essa foi a primeira alternativa, dar uma receita adicional, não passa para o processo de revisão tarifária, e o agente aderiria a essa proposta. Alternativa 2, ela também é a definição de um valor regulatório, só que esse valor regulatório seria revisitado nas revisões tarifárias. Então, de tempos em tempos, essa equação, essa curva que definia essa remuneração de investimento, ela seria revisitada. E a alternativa 3 seria parecida com a alternativa 2, só que a liberação do recurso seria conforme demanda do agente e proporcional ao número de unidades. Ou seja, se a gente tinha 10 unidades e falava, vou reformar uma unidade, a gente liberaria 10% da receita e assim por diante. Então, esse processo foi colocado em consulta pública. Foi consulta pública conceitual, a gente não quis contaminar a discussão com números, então a gente só tratou, de fato, do conceito nessa consulta pública. Na consulta pública, recebemos as contribuições de seis instituições, Abraja, Apini, Tijoá, Copel, Electro e Sinergia, sindicatos de eletricitários. Está representado nesse conjunto mais de 99% dos agentes afetados, os agentes de geração afetados por essa medida. E todos eles se mostraram favoráveis. A alternativa 1, a Tijoá, ela estava mais preocupada na consulta pública com a questão socioambiental, de tratamento para a questão socioambiental. Agora, as outras instituições, à exceção do sindicato, que se mostrou favorável à alternativa 3, a alternativa 1 foi a que, na visão de quem contribuiu na consulta pública, atenderia melhor o que a agência pleiteia de tratamento desses investimentos. A motivação principal da escolha da alternativa 1 está na questão da segurança, previsibilidade e estabilidade. O fato de não ter uma revisão tarifária, você define a receita e o agente tem segurança dessa receita ao longo de toda a concessão. Os agentes entendem que também com essa alternativa, você tem melhores condições de financiamento. A alternativa 2, eles apontaram como deficiência e incerteza na receita após a revisão, que após uma revisão tarifária, essa receita poderia variar muito, e isso daria insegurança na obtenção de financiamentos. O processo, também o próprio processo de revisão tarifária, o prazo entre as revisões, hoje, pelo contrato, é de 5 anos, com a primeira prevista em 2018. Esse prazo, em princípio, também é entendido como muito curto para poder dar segurança, para poder fazer a realização dos investimentos. Porque são investimentos de grande magnitude, muito tempo longo de maturação. Então, também, como uma desvantagem. E colocam, também, que na percepção deles haveria um risco de não recuperar o capital investido ao longo da concessão. Alternativa 3, além das deficiências da alternativa 2, também colocam que nem todas as intervenções estão associadas a unidades geradoras. Você pode fazer alguma intervenção em uma rádio, em um vertedouro. Então, você não teria, na forma como tinha sido imaginado, como liberar esse recurso. Você não teria que prever algum recurso para fazer tratamento à parte. E, também, nem todas as intervenções nas unidades geradoras são da mesma magnitude. Então, você pode ter uma unidade geradora que você tem que fazer uma intervenção mais severa e outra menos. Então, associado a todos esses pontos, também foi descartada essa alternativa 3. Então, na contribuição dos agentes, a alternativa 1 seria a mais adequada. e eu, na percepção da área, também corroboramos esse entendimento. A gente fez algumas simulações e, de fato, a alternativa 1, a alternativa 2, a revisão tarifária, ela pode dar uma variação importante nessa receita a ser percebida pelo agente. A gente optou também pela proposta da alternativa 1, que seria um aditivo contratual, então, é por adesão. Então, os agentes que entenderam que aquela receita é adequada teriam a oportunidade de migrar para esse novo aditivo contratual. Nós colocamos como definição desse valor exatamente o mesmo valor do leilão, a mesma equação, a mesma metodologia do leilão 12 de 2015. Porque existia uma preocupação dentro da agência com relação à definição desse valor inicial por não passar por um processo licitatório. A gente entendeu, então, se colocou... Eu vou detalhar um pouco mais ali à frente, mas colocando ali a mesma receita de um leilão, se tem alguma forma dentro de um subsídio de um processo licitatório. E a metodologia de tratamento dos investimentos do leilão. Então, é exatamente isso que eu coloquei. Então, é exatamente a mesma equação que a gente tinha colocado no leilão. E, para quem não aderisse a essa alternativa 1, ou seja, fosse para o aditivo contratual, daí ficaria na alternativa 2, que seria um processo de revisão tarifária que seria conduzido lá para começar a vigir, em princípio, a partir de 2018. Então, exemplificando o que a gente está propondo, esse aqui é o desenho do que aconteceu no leilão de 2012. E o que teríamos de diferente é que, no leilão de 2012, você tinha uma parcela também de bonificação de outorga e uma parcela que a gente poderia comercializar. Então, essas duas parcelas seriam suprimidas, restando a pena a parte de operação e manutenção, as melhorias e os encargos. O que a gente está propondo é que esse valor de OIM já é hoje exatamente o que o agente que renovou a concessão recebe. Foi exatamente a mesma equação. E agora o que a gente está propondo é exatamente essa mesma equação de melhorias para quem tinha sido renovado. E daí, desse jeito, todos os agentes cotistas teriam as mesmas condições de receita para poder fazer os investimentos, OIM e tratamento das questões socioambientais. E, por fim, o que teria alguma coisa de diferente em relação ao leilão é que, na época do leilão, a gente definiu lá qual que é a receita e, dessa receita, a gente subtraía ou diminuía o que o agente já tinha feito de investimento na concessão, investimentos feitos recentemente. Porque, se ele já fez aquele investimento, não necessariamente ele precisaria fazer de novo. Então, a gente, como não tinha uma informação melhor, a gente tinha usado, na época, a parada do INES para fazer um estimativo. Então, quando tinha pouca intervenção, a gente manteve a receita plena. Se tinha intervenções mais antigas ou pouca quantidade, a gente usou um fator de ajuste de 80%. E, se tiverem muitas intervenções, ou intervenções relevantes recentes, a gente usou um fator de correção de 60%. E a proposta para esse leilão é, como a gente tem um processo de indenização dos investimentos que foram feitos ao longo da concessão, de considerar esse montante para poder fazer este abatimento. Ou, se a gente abre mão dessa indenização, se ele renunciar a essa indenização, recebe o valor integral. Em princípio, é um jogo de soma zero. Então, a gente poderia optar por uma ou pela outra e teria o mesmo valor. Até porque a gente tem enfrentado dificuldade nesse processo de indenização de conseguir fazer a valoração desses bens. Então, aqui a gente imaginou ser uma solução que poderia contemplar os dois casos. Obrigado. Muito obrigado, Matheus. Mais ou menos, como no outro caso, a apresentação cobre, de maneira mais didática, os itens do voto, que trata basicamente na apresentação das propostas para serem colocadas em audiência pública. O que eu mencionaria é que, até na etapa atual, a gente não tem um parecer da procuradoria em relação à possibilidade de fazer a alternativa 1 sem revisões. Eu assinei hoje um memorando. Ao longo do processo da audiência pública, a procuradoria vai ter oportunidade de se manifestar. E eu convido aos agentes também interessados à audiência pública e que abordem esse tema. Então, diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.4163, voto pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 13 de abril a 12 de maio de 2017, com o objetivo de colher subsílios para aprimoramento do termo aditivo contratual e da metodologia para a inclusão de adicional de receita associada a melhorias para a composição da receita anual de geração das usinas hidrelétricas que renovaram as concessões nos termos da Lei nº 12.783. Ademais, voto pela emissão de despacho conforme a minuta anexa, que visa suspender o prazo para a entrega do plano de investimentos completos de que trata o submódulo 12.4 do PRORETE e postergar o prazo para a entrega dos valores contabilizados dos investimentos do Grupo 2 para a definição da receita associada de que trata o item 16 do submódulo 12.4. Isso porque nenhuma das alternativas que a gente trata aproveitaria essa informação. Então, é desnecessário cobrar se não seria usada, a princípio. Destaque que a adoção do prazo mencionado é adequada em razão de já ter havido, inclusive, uma consulta pública com prazo de 45 dias. É o voto. Em discussão? Eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, destacar a importância desse processo. Nós sabemos que, na definição, na origem, na edição da 579, a própria definição da receita de OIM, acho que, uma vez que foi adotado um valor generalizado, mas, se tivesse sido feita uma avaliação, possivelmente, com mais tempo e mais detalhada, poder identificar a inclusão de alguns custos de OIM que não foi capturado. Então, a gente percebe hoje, mesmo esse valor de OIM, ele não remunera adequadamente o trabalho que vem sendo desenvolvido. E algumas empresas representam, em algumas situações, até desce. Então, eu acho que é importante, até, em dado momento, revisitar essa questão. Agora, além disso, nós percebemos que o processo atual não é bom. Aquela de apresentação do plano de investimento, somente em instalações que nós sabemos que o fato de ter sido renovado significa dizer que tem já um tempo de vida útil razoável. Portanto, vai ser, ao longo desse novo período, necessidade de fazer algumas intervenções, intervenções importantes. E, no final, é fundamental que haja segurança no investidor, até porque nós sabemos as consequências que advirão, no caso de uma ocorrência de grande porte nas usinas. Então, isso significa dizer que uma ocorrência de grande porte vai, de certa forma, afetar substancialmente, possivelmente, região, de certa forma, um prejuízo muito grande para o consumidor de um modo geral. Portanto, eu queria destacar a importância do Thiago dessa audiência pública, porque, aí sim, a gente vai, tanto quanto possível, remunerar adequadamente o investimento a ser feito e dar as condições necessárias para, em caso de ocorrência de pequeno ou grande porte, a gente possa fazer a manutenção corretiva necessária. Eu também concordo com o Reiv. Eu acho que, inclusive, essa etapa da consulta pública foi importante, porque eu acho que aí tem um mapeamento que foi demonstrado, inclusive aponta nessa direção, até porque eu também tenho a compreensão de que essa modalidade que foi criada com a medida provisória, com a lei da cota de alocar e estabelecer um custo de OIM apenas, e essa dinâmica de pedir autorização para as intervenções que precisam ser feitas na usina, isso eu acho que é um passo atrás no modelo que foi estabelecido para o segmento de geração. então eu acho que aqui caminha na direção que foi uma alternativa já bem sucedida que foram os leilões que foram feitos a partir de um momento que a gente meio que abandonou essa lógica e então eu acho que igualar esses dois procedimentos, por isso que eu acho que propor na audiência pública as duas alternativas é interessante, até porque a primeira aí, a menos que não tenha respaldo legal, que isso a Procuradoria vai analisar, como disse o relator, mas se houver autorização, se houver o entendimento que juridicamente nós podemos fazer, eu acho que é, de fato, me parecer a melhor alternativa, mas, enfim, a audiência pública, eu acho que, inclusive, o comentário do Tiago é muito oportuno que os próprios participantes da audiência pública possam também contribuir com essa reflexão, porque essa é a dúvida que remanesce, se nós podemos, de fato, migrar para esse modelo, dada a condição de adesão que foi feita lá na prorrogação das concessões. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, portanto, que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 13 de abril a 12 de maio de 2017. E aqui, só ressaltando, justifico o prazo eventualmente considerado menor, porque já teve uma consulta pública que discutiu de maneira bastante exaustiva a questão. Com o objetivo de colher subsídio para aprimoramento do termo aditivo contratual e da metodologia para inclusão do adicional de receita associada a melhorias para a composição da receita anual de geração das usinas hidrelétricas que renovaram as concessões nos termos da Lei nº 2.783, de 2013. Também decidimos pela emissão de despacho que visa suspender o prazo para entrega do plano de investimento completo de que trata submodo 12.4 do PRORET e postergar o prazo de entrega dos valores contabilizados nos investimentos do grupo 2 para definição da receita associada de que trata o item 16 do submodo 12.4 do PRORET destacando ainda que a adoção do prazo mencionado é adequada em razão do já ter havido consulta pública sobre o assunto pelo prazo de 45 dias como já foi comentado em próximo item.